E aí, Wing Zero, muito obrigado pelo comentário no meu vídeo. Fico feliz que tenha dado esse feedback. Presta bastante atenção nessas informações, porque elas podem realmente te ajudar a resolver esse problema no app da Uber Drive. Sobre a mensagem, fiz o cadastro e fui aprovado, mas só tem a opção de Uber Entrega e Flash. Como liberar outros modais? Isso é algo que acontece com muitos novos motoristas ou entregadores. O que rola é que, no momento da aprovação, a Uber pode inicialmente liberar apenas os modais de entrega, como Uber Flash, entrega de pacotes, e Uber Entrega, entregas de comida, até que você complete algumas etapas adicionais. Isso pode ser causado por alguns fatores, como documentação pendente. Às vezes o sistema ainda está processando ou aguardando algum documento adicional, como a CNH com IR, exerce atividade munerada, ou a verificação de segurança. Escolha de modal no cadastro. No momento do cadastro, você pode ter marcado apenas as opções de entrega, e por isso, só esses serviços estão disponíveis no app. As consequências disso? Infelizmente, enquanto não liberar outros modais, você ficará limitado a trabalhar apenas com Uber Entrega e Flash, o que pode ser frustrante se sua intenção for atuar também com o Uber X, carona de passageiros. Como resolver? 1. Primeiro, dá uma olhada se todos os seus documentos estão atualizados no app, especialmente se tem a observação de IR na sua CNH. 2. Se estiver tudo certo com os documentos, entre em contato com o suporte da Uber. Eles podem liberar manualmente os outros modais, dependendo da sua situação. 3. Outra dica. Verifica se há alguma pendência de treinamento ou segurança. Às vezes, isso também pode bloquear a liberação de outros modais. Espero que essas dicas ajudem a liberar os outros serviços para você o mais rápido possível. Qualquer dúvida, é só falar que a gente está aqui para ajudar. 3. Outra dica.